Olá, Kids! Olá! Bem com vocês! Bem-vindos a mais uma aula de inglês, tá certo? Quinto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, nossa décima terceira aula já, tá certo? Hoje nós vamos aí introduzir conteúdo falando sobre os toys, né? Que é os brinquedos, certo? Você ainda deve ter assistido aí Toy Story, né? Falando aí sobre os brinquedos, esses filmes aí que passou até o 4 agora, né? Toy Story 4, e fala aí dos brinquedos, né? E nós vamos aprender um pouco hoje sobre os brinquedos aí na página 60, tá certo? E na próxima aula nós vamos fazer a correção da atividade e fazer a atividade desse conteúdo, dos brinquedos, tá certo? Então vamos ver um pouco sobre os brinquedos. Aqui nós temos uma pergunta aí na página 60, né? Do you have men's toys? Ele tá perguntando se você tem algum brinquedo, certo? Aí nós vemos aqui na página de vocês, no livro de vocês, né? Página 60, vocês podem ver aqui. Nós temos aqui bola, ioiô, robô, a raia, a pipa, né? Boneca, certo? E nós vamos falar um pouco agora, vou ter um material aqui pra vocês, pra vocês... Muita atenção agora pra vocês verem os nomes, né? Ó, nós temos aqui... Falamos sobre mais brinquedos que não tem na página de vocês, né? Como aqui a bike, a gente pode chamar ela de bike ou bicycle, mas pode ser bike também, certo? Nós temos aqui o carro, né? Que é o carro, isso é bel-easy, muito fácil. A pipa, nós temos cai, ok? E o robô, se chama robot. Também não é tão difícil, ok? Vamos aqui pra esses... Aqui abaixo, nós temos aqui... Lembrando que aqui a gente tá vendo... Eles estão no polar, porque são vários brinquedos aqui, certo? Nós temos aqui a bolas, ok? Por isso que tá aqui o S no final, bols. 5 bols, ok? Tá marcado aqui 5 bols, 5 bolas. Agora, prestem atenção aqui na diferença, pra não confundir esse brinquedo aqui, que é a boneca, certo? Que ele se chama doll. Só que você tem que perceber a diferença entre ball, né? Que é bola, é muito fácil. Só você ver a diferença que ball é a mesma coisa de bola, né? Que só começa com B de bola, é o mesmo B. E boneca não, vai ser com doll, né? D de dado. Vai começar com D. É só você observar aí essa diferença. Esse aqui que a gente falou é a cai, né? Que é a pipa. Tem um cai, t, e... Só que a gente vai falar só a palavra cai. É assim como se pronuncia, tá certo? Cai, é o jeito que se fala, é essa palavra aqui, certo? Kite, parece kit, né? Mas é cai. Ioiô, também é a mesma pronúncia, certo? Só na escrita pro português que vai trocar o Y pelo I. E aqui, cars, né? A gente sabe que é carro, ok? Então, esse é o nosso conteúdo aí. Da próxima aula, nós vamos aprofundar ele, tá certo? Vamos aí fazer a nossa atividade para a próxima aula, tá bom? Depois nós corrigimos todas as atividades do conteúdo passado. Que de hoje, né? Nós vamos fazer uma atividade de folha falando sobre aquele conteúdo anterior que a gente falou. Vamos para a nossa revisão, ok? E depois da nossa revisão, nós vamos fazer a leitura aí do TD de vocês, tá certo? Então, só pra revisar esse aqui, né? Só pra gente relembrar. Aqui nós temos a ball. Diferente aqui, ó. Boneca. Doll com D, ok? Cai, a pipa. Ioiô com Y, certo? Tem um if em no meio. E cars. Um de vocês nós temos mais. Nós temos o robot, né? O robot que é o robô. Agora nós vamos para a nossa revisão, ok? Revisão falando sobre as preposições de lugar, certo? As prepositions of place. As preposições de lugar. Está aí na página 49. E hoje eu trouxe um exercício bônus, né? Para a gente, um exemplo a mais, para a gente ir para a nossa atividade de folha, sabendo bastante sobre as preposições de lugar, certo? Nós estamos hoje, nós vamos fazer a atividade de folha. A atividade do conteúdo será na próxima aula, ok? Muito bem. Muito bem. Aqui nós vimos na página 49, falando sobre as preposições de lugar. O que é isso, Tio Leandro? Lembra que eu falei para vocês? Tem até uma pergunta, não é? Where is everything? Onde está tudo? Ele tem essa pergunta e sempre vai perguntar onde está as coisas. Aí nós vimos aí já esses exemplos que você tiver na página 49, com aqui os exemplos, não é? The book está em front, certo? Em frente, ok? Vamos para a próxima página. Aqui que eu falei para vocês, ó. Os que a gente falou, né? É em cima, são as preposições de lugar. Em cima, dentro, embaixo, atrás, em frente, tá certo? Em frente, ok? Em frente de, né? E são elas que a gente até falou, né? Em inglês, ó. Em cima quer dizer on, dentro quer dizer in, certo? Ó, embaixo a gente vai colocar o under, under. Atrás, é o behind, certo? Behind. Em frente quer dizer in front of. Quer dizer em frente de. Tá certo? São essas aí as preposições. Aqui a atividade de vocês que a gente falou, certo? Atividade que a gente trabalhou sobre... Aqui eu dei até um exemplo aqui, ó, do bebê. The baby is on the table, certo? He is under the table. Ok? Ele está aqui, embaixo da mesa, certo? E essa é a preposição que vai indicar que ele está embaixo da mesa, ó. Under. E as demais vocês deveriam ter respondido. Porque essa atividade nós vamos corrigir na próxima alta, certo? Que estouando. Very good. Muito bem. Então, nós vamos agora ver aqui aí essa outra atividade que a gente falou. Também a mesma forma, o mesmo jeito de responder. Você vai olhar para a cena, certo? E vai colocar a preposição correta. Você está em cima, você está embaixo. Ok? E agora nós temos aqui um exercício bônus. Então, vejamos aí mais exemplos na página 53 do livro de vocês, né? Page 53 do livro de vocês. Nós temos aqui, ó, o desenho. Nós temos aqui a mesa. Temos vários objetos aqui. Primeiro nós temos aqui a lamp, né? Que é o abajur aqui, a lâmpada. Ele está em quê? Está embaixo, está em cima, está em frente, está atrás. Então, aqui vocês podem ver, ó, que está marcado o xizinho aqui. Em on, que quer dizer que ele está em cima. O livro aqui está também em cima. Então, ele vai ser on, on the table, ok? Está certo? E a bola aqui, a bola? A bola, ela está onde? Ela está embaixo. Então, ela está, ó, under, ok? Under está marcado aqui o xizinho no under. Aqui a cadeira, ela está o quê? Está atrás da mesa, certo? Está aqui, ela atrás da mesa. Está lá, ela está aqui, ó, behind. E aqui nós temos o tapete. Tapetezinho aqui, ó, carpet. Está o quê? Em frente de, né? Em frente da mesa. Então, está em front of. Ok? Está marcado aqui o xizinho. Para vocês verem, aprenderem mais sobre esse conteúdo. E a última, the last, os books, né? The books, estão onde os livros? Estão dentro. Certo aqui, ó? Dentro da caixa. Então, está in. Está dentro. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a nossa atividade de folha. Ok? Aí está, nossa atividade de folha. São apenas cinco questões. Just five questions. About prepositions, certo? Apenas cinco questões sobre preposições. Vamos lá. A primeira diz assim. Escreva a tradução da prepositions behind em português. Você vai escrever aí. O que você acha que significa essa preposição aqui? Behind. Será que é em frente? Será que é dentro? Será que é atrás? Será que é em cima? Embaixo? Então, você vai colocar a tradução em português aqui nessa linha correta. Questão dois. Mesma forma. Escreva a tradução correta da preposição under. Mesma coisa. Você vai escrever em português a tradução aí dessa preposição aqui. Under. Questão três. Relacione as colunas sobre as prepositions. Preposições. Nós temos aqui. Certo? E on. E aqui nós temos aqui. Em cima. Dentro. Você vai relacionar de acordo com essas preposições aqui. A tradução. Certo? Muito bem. Aqui na questão quatro. Marque a preposição que indica onde o carro está. Está vendo aqui o desenho do carro? Very good. Desenho aqui do carro. Certo? Tem a casa aqui. Então, a preposição indicando onde é que ele está. Né? Nós temos aqui. In. In front of. E behind. Essas três opções. Você vai marcar apenas uma. Ok? The last. A última aqui. Questão cinco. Relacione as preposições de acordo com as figuras. Ok? Embaixo. Em frente. E atrás. Né? Nós temos aqui. A figura da mesa. O livro aqui. Nós temos o carinho aqui, ó. Está aqui. A casa aqui. Nós temos o carinho aqui que está lá. Na árvore, né? Ali atrás da árvore. Então, aqui estão as preposições que você vai ligar a eles. Relacionando aí. Essa relação numérica aqui. Ok? Então é isso. Esse é o nosso conteúdo. Tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender aí. Façam aí uma boa atividade de folha pra vocês. E até a nossa próxima aula. Bye, bye.